E quero pedir também a você de Caixara que ainda não definiu o seu deputado estadual a você que ainda não tem o deputado para faltar lembre-se, Roberto Flávio, 7444 é aqui na região Roberto Flávio é de Belém, tem propriedade de Caixara Roberto Flávio passa aqui praticamente todos os dias e vocês sabem onde encontrá-lo e se você quer, de fato, alguém para defender os interesses da nossa região eu coloco o meu nome à disposição de todos vocês quero pedir aos caixarenses, aos loganorienses e a todos aqueles que querem e não tem ainda definido o seu deputado estadual que me dê esse voto de confiança na confiança de Roberto Flávio no 7444 e quero mais uma vez dizer que nós estamos aqui na carreata da vitória na carreata de João Azevedo, na carreata daqueles que vão estar ao lado de vocês as pesquisas já demonstram que João Azevedo pode ganhar até no primeiro turno quero aqui, em Caixara, agradecer e abraçar meu amigo Abelilson que vem me dando apoio, que vem ajudando a nossa campanha agradecer a todos aqueles que têm hipotecado seu apoio e a sua confiança a Roberto Flávio agradecer a todos aqueles que acreditam no projeto de quem de fato quer trabalhar e defender os interesses do povo da Paraíba eu sempre digo, eu sempre digo que quando eu falo em defender os interesses do povo da nossa região eu digo que eu falo também do que eu fiz com o prefeito de Belém fui o prefeito que teve a maior votação e a maior vitória na história da nossa cidade meu nome agora eu